Vou te mostrar como é fácil fazer um corte degradê militar alto Aqui nesse vídeo você vai aprender tudo passo a passo Então você precisa assistir o vídeo até o final Pra você não perder nenhuma parte importante do vídeo Iniciando com o pente 3 Passe o pente em todo o cabelo em cima Passe na lateral também na aresta Você vai passar ele na aresta na baixa Caso for passar no topo na alta Depois você coloca ele na baixa e passa ele na aresta na baixa Agora você vai começar a fazer a marcação do corte Como vocês podem perceber a marcação é bem alta Você vai usar a máquina na zero baixa Faz uma marcação bem alta Como vocês podem ver no início da temporada Quase no meio da têmpora Você faz a marcação com a zero baixa Dessa forma que eu estou fazendo Mais ou menos 3 dedos ali acima da orelha E em seguida você vem marcando com a zero alta Um dedo e zero alta Vou fazer a outra marcação com o pente 1 alta Você faz uma marcação com mais ou menos 1 dedo também De 1 alta Agora com o pente 2 você vai começar a descer ali os pentes Você vai começar a diminuir o volume dessa aresta Para você começar a dar uma vida ao seu degradê Como tem um pouco, não muito espaço que você tem Para fazer o degradê que é mais alto Então tenha cuidado Quando você for usar os pentes Tenha cuidado para você não acabar errando Preste bem atenção Então você vai usar o pente 2 na alta e na baixa Em seguida você vai vir com o pente 1,5 Aquele pente especial 1,5 E agora você vai começar a tirar a marcação da 1 alta Então passe esse pente também na alta e na baixa Sempre penteando e passando o pente Com calma, devagar Que o resultado sai É só você não ter pressa Não fazer com muita rapidez Querendo acabar logo Que o corte vai sair perfeito Tenha paciência para fazer o seu degradê E reparem só o sentido do cabelo Como que é Ele é meio para frente Ele não é para baixo Ele é em direção para frente Ali para o pé do cabelo Então toma cuidado também com a direção dos fios do cabelo Agora você vai vir com o pente 1,5 Na alta e na baixa também Agora você vai assumir com a marcação da 0 alta Então com o pente 1,5 Você vai vir com o movimento em C Jogando a máquina para fora Vai vir com a ponta do seu pente Então você vem ali com calma Sem pressa Então é tudo bem encaixadinho Os pentes quando você vai passando ali E dessa forma você não se perde Pode ficar tranquilo Faça dessa forma Coloca em prática Que essa técnica aí Eu faço ela direto no meu dia a dia Aqui na barberia Em todo tipo de cabelo Em todo tipo de corte E dá muito certo Basta você praticar Então você vai usar ali na alta e na baixa também Limpando bem Eu estou mostrando para vocês só a lateral Desse cabelo aí Mas para vocês aí que querem aprender também A fazer na parte de trás Você que tem dificuldade em fazer o degradê na parte de trás Vou deixar um card aqui em cima do lado direito Acabando esse vídeo aqui Você clica no card aqui Para você assistir o vídeo De como fazer na parte de trás Agora você vai vir com a zero alta Intermediária e baixa Então ali você vai pulir o seu fade Então com a zero alta Você sempre vai acima da linha Do início do corte Aquela marcação que você fez no início do corte Então acima dessa linha Você vai vir com ele na alta Com a intermediária Você vai um pouco abaixo De onde você foi com a zero alta E com a zero baixa Você vai só em cima dessa linha Então coloca tudo em prática Cada detalhe que eu estou falando aqui para vocês Porque eu tenho certeza Que vai te ajudar muito Como me ajuda aí no meu dia a dia Na barbearia Então também preste atenção Do jeito que eu passo a essa máquina Esse tipo de vídeo que eu estou fazendo para vocês É para vocês também pegar tudo aí Sem muito corte Tudo detalhado Então para você aprender de verdade Então se eu estou te ajudando aqui com os vídeos Já deixa aquele like para fortalecer o canal Já deixa o likezão aí Deixa aquele comentário também Do que você achou Qual vídeo que vocês querem ver aqui no canal O que você quer aprender Agora com a maquininha de acabamento Eu vou fazer ali a limpeza Do restante do cabelo da parte de baixo Então no início dessa marcação Eu vou vir com a ponta da máquina de acabamento Fazendo ali uma limpeza Para não ficar com a marca da máquina de acabamento Vai ser tipo um atirado de marca da zero Por exemplo Então você vai usar ali a ponta da sua máquina Tirando aquela linha E depois o restante é só você Passar ali normal Retirando esse cabelo normal Que não fica a marca nenhuma E como vocês podem perceber O degradê já está bem legal E falta só alguns ajustes Com a tesoura Com a tesoura dentada Você vai trabalhar Com aquele pente mais fino Um pente que você consegue Pegar lá Com aquele cabelo bem lá embaixo Onde o pente maior não consegue Então você Vem ali com a tesoura dentada Vem dando uma, duas tesouradas Penteando E vendo como está Ali é só para você tirar o degrau Não é para você fazer buraco Tenha cuidado A utilizar a tesoura dentada Que ela também faz buraco Então você dá uma tesourada Duas no máximo Já penteia para ver como que está Não sai batendo a tesoura Um monte de vez Sem pentear para ver não Então ali você vai só suavizar O corte da tesoura com a máquina Para você conectar O corte da tesoura com a máquina Do topo com a lateral E também se você tiver dúvida Sobre conexão aí Com o corte do cabelo maior Em cima Pode deixar no comentário Que eu vou estar trazendo um vídeo Para vocês aqui também Para ensinar vocês aí Do modo fácil Que você pode fazer no seu dia a dia Só comentar aqui no vídeo Então feito isso Eu ali dei uma polida Uma conectada Do corte da tesoura Com a máquina Agora eu vou fazer o acabamento Então sempre Começa do meio do pé Para depois para a lateral Sempre Sempre começa do meio Por mais que você comece do meio Joga para as laterais Fique torto Mas é bom você sempre Começar para o meio Que você tem menos risco De fazer merda no pezinho Tá Às vezes você pode começar do lado E quando você vai fazendo Para o outro lado Você começa do lado direito Vai fazendo para o lado esquerdo Para ver que você pode subir muito o pé Então sempre começa do meio Então eu fiz a marcação Com a máquina de acabamento E em seguida Eu vou utilizar a gilete Eu sempre coloco A minha gilete Ela é muito para fora Porque eu gosto de ver A gilete Onde eu estou passando Mas para você que está iniciando Coloque a gilete Do jeito que ela Pegue normal na navalha Que fica só a beiradinha Da gilete para fora Para você não ter risco De machucar seu cliente Porque como você está começando Então você vai ter mais dificuldade Para manusear a navalha Então depois ali Que eu fiz a marcação Com a máquina de acabamento Eu venho só limpando O pezinho Sem passar a cheva E sem nada E se este vídeo está te ajudando Se inscreve aqui no canal Que eu tenho certeza Que você vai aprender Muito mais aqui ainda É só você se inscrever no canal Que o vídeo tem vídeo toda semana Então deixa aquele like Fortalece aí Um compartilhamento Para ajudar mais pessoas E é isso aí Tamo junto Até o próximo vídeo Fica com o resultado final aí Então é isso aí Tamo junto Tchau 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 Tchau